Fala galera, tranquilo? Beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente tem o nosso episódio número 3. É o 3, né? É sim. Da nossa série do Nube ao Pro. E a gente tá partindo de nível Nube a Pro no quê? Compra PC Gamer usado ou computador de escritório usado. Compra computador usado. Arruma ele, deixa ele zero bala, higieniza por completo e revende. E no final disso aí faz o quê? Ganha um money. Ganha um extra com esse tipo de atividade pra quem gosta de trabalhar com informática e PC. Nesse terceiro episódio de hoje, galera, a gente tem que continuar. Finalizar a questão de teste pra garantir memória RAM, processador e placa-mãe, plataforma em geral aqui do PC. No vídeo passado a gente viu os testes de armazenamento e GPU. Então a gente vai começar esse episódio de hoje terminando esse teste e aí sim a gente pode partir pra parte de limpeza e higienização completa. E o legal mesmo vai ser que esse PC aqui, que tem o Ryzen 3 2200G aqui, ele tá sujo demais, tá? Eu já vou mostrar pra vocês uns closes aí de como que tá o nível de pó. Mas a gente chegou a ver isso no episódio passado, também tá bem ruinzinho. Então é isso, galera. Vamos terminar os testes e vamos começar a fazer a limpeza. Vamos ver como fazer uma boa limpeza de um PC usado nessa condição aqui, tá? Se gostar, pode deixar o like, tá? Eu não fico bravo. Pode se inscrever aqui também, se junta a nossa turma MW Informática. E lembrando, rapidamente, antes de partir pro Tudo ou Nada, na semana que vem vai abrir a primeira turma do ano de 2022 do meu curso de montagem e manutenção de computadores, galera. Que é o método MW na versão 2.0. Dentro do método MW a gente estuda hardware. Tem módulo de processador, de placa-mãe, de GPU, de RAM. Estudando as características, é um módulo de hardware mesmo. Pra quem não conhece, sobre as especificações, frequência, clock, pra entender mais sobre cada dispositivo, cada parte do PC. Tem o módulo de manutenção envolvendo sistema, que é formatação, backup, cópia, configuração. Tem módulo de montagem de PC, tem módulo de registro de CNPJ, pra quem quiser trabalhar com isso também. Uma lista de fornecedores de peças, onde comprar os equipamentos pra revender também. Eu sou suspeito pra falar, óbvio, mais na faixa de preço que o curso tá sendo entregue. E a quantidade de aulas e módulos que tem, engloba muita coisa, abrange muita coisa, tá? Desde sistema, mais básico, até introdução eletrônica já em análise de placa. Que é uma coisa já intermediária, indo pra avançado. Então se tu quer aprender mais de PC, e aprender comigo, tem esse interesse, acessa o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E cadastra o teu e-mail, tá? Pra ficar por dentro. Que na semana que vem, quando abrir a turma, já vai ficar sabendo pelo teu e-mail. Todos os detalhes lá, certo? E pra quem tem dúvida pra saber se o Metro DMW é bom ou não, pra quem cadastrar o e-mail aqui no link, vai receber uma aula grátis do Metro DMW. Pra ver como é que é, pra ver como é que é a minha dinâmica, como a gente leva a aula. Então aproveita mesmo, o que precisa se fazer só? Cadastrar o teu e-mail no link da descrição, ok? Então é isso aí, vamos terminar de testar esse PC. Vamos torcer pra tá tudo certo aqui? Então galera, estamos aqui ó, PC tá ligado, tá? Mais uma vez o sistema operacional. Vocês estão lembrados aí no episódio de ontem, né? A gente tinha essa aglomeração aqui de programas aqui de teste, né? O que a gente vai voltar a usar aqui pra testar RAM e processador, vai ser basicamente o AIDA64 Extreme e o HW Monitor, pra monitorar o sistema. Vamos começar pelo teste de memória RAM, que vai ser o quê? Abrindo aqui o AIDA64, abrindo o HW Monitor. O HW Monitor tá aqui, o AIDA64 tá aqui. Vamos lá no menu de novo, ferramentas, na guia ferramentas, opção teste de estabilidade. Dentro dessa janela, o teste que a gente fez no episódio passado foi o stress de GPU. Dessa vez a gente vai estressar a memória do sistema, Stress System Memory. Tem até o desenho de uma memória RAM, parece uma memória RAM de notebook, o desenho ali. Então olha só, eu vou abrir aqui o gerenciador de tarefas do Windows. Vamos ver aqui ó, a gente tem 6 GB de memória disponíveis. É um módulo de 8 GB que tem no PC, tá? Só que tem 2 GB dedicados aqui pro vídeo integrado. Ó, tem 2 GB que estão separados só pra ir pra memória de vídeo. Por isso que só aparece 6 GB aqui. Então tá sendo usado 2,3 GB de 6, 39% de utilização. Vou começar o teste de stress aqui, do AIDA64. Pum, start. Imediatamente, o nosso uso de memória no sistema já aumenta. Já foi pra 5,6 GB. Então vamos supor, né, que esse módulo de 8 GB que tem instalado no PC, ele tem vários chips de memória, né? Aqui que a gente armazena os dados de fato, nesses chips aqui. Esse teste de stress tá fazendo o quê? Ele tá preenchendo 100% dos espaços de armazenamento. Se a gente não faz um teste de stress na memória, a gente pode até iniciar o Windows, o PC pode funcionar normalmente, pode ligar, posso abrir até um Chrome aqui. Só que em todas essas atividades aqui, a gente pode chegar a não utilizar 100% da memória RAM. Então se tiver algum chip com falha de comunicação, ou queimado, ou parcialmente funcional, e o espaço dele não for utilizado, a gente não vai ver esse erro. Mas na hora que fazer um teste de stress como esse que a gente tá fazendo, utilizando 100% dos chips aqui, ocupando 100% deles, aí sim a gente já começa a dar chance pra, se tiver algum erro, ele aparecer aqui. E se de fato a memória estiver ruim, tiver algum problema, durante esse teste de stress que tá rodando aqui, é que agora tá indo pra 2 minutinhos aqui só, o bom também é a gente deixar uns 30 minutos, é um bom tempo. Ou se preferir deixar rodando durante 1 hora, também é um bom tempo. Lembrando, quanto mais tempo rodar o teste de stress, mais a gente consegue garantir que tá tudo certo, né? Que afinal de contas é mais tempo que ficou trabalhando, a 100% de carga, 100% de uso, e não deu problema nenhum. Mas se houver algum problema na memória, durante esse período de teste, pode ocorrer algum erro que o programa vai notificar, e ele vai dar um stop no teste, ele vai parar o teste automaticamente, pode dar uma tela azul no Windows, tudo isso indica que tá com problema na memória RAM, certo? Então a gente já fica de olho, na verdade até iria desconsiderar esse PC, né? Pra trabalhar com ele, ia pegar, embalar de novo e devolver. Ia optar por não correr um risco maior, né? E ficar com o negócio encalhado. Então se rodar o teste por 30 minutos, e continuando a mesma, tudo ok. Rodando aqui certo. Ali no HW Monitor eu consigo ver as informações de memória. Cadê? Eu consigo ver aqui, ó. Utilização System Memory. Tá usando 90% da capacidade de armazenamento da memória RAM. Chegou a utilizar 95%. O HW Monitor é só mais pra confirmar também as informações, e tem um outro ponto de vista aqui, mais um programa pra ficar olhando aqui as informações do sistema, né? E ele nem chega a ser um obrigatório, é mais um opcional mesmo, que eu gosto de sempre utilizar. Por isso eu até tô recomendando também. Beleza. Então deu certo, rodou o teste todo, não deu nenhum problema. Posso dar um stop. Posso assumir que a memória RAM tá ok. Mas, também, eu aconselho a gente fazer um segundo teste, e esse teste ele é propriamente dentro do Windows mesmo, tá? É um teste nativo do Windows. E qual que é o teste, galera? A gente vai chegar aqui embaixo, ó, no menu iniciar, e vai pesquisar memória. Só memória já tá bom. Vai aparecer essa opção aqui, ó. Diagnóstico de memória do Windows. Dá um clique aqui, ele já vai aparecer essa caixa aqui, ó. Com a opção de reiniciar agora e verificar se há problemas. Ele vai fazer um teste da nossa memória RAM também. Vamos fazer isso agora. O PC, nesse momento, ele vai tá reiniciando, ó. Reiniciando aqui. E aqui, essa tela que a gente vai ter, ó. Pode ser essa tela azul aqui, ó. São dois estágios de teste, tá? Que aparece ali, ó. Executando o teste de um de dois. Ele vai carregar as barrinhas aqui, tá? Ó, ele diz ali o status inicial, né? Nenhum problema detectado até agora. E é só aguardar. Pode vir nessa versão azul de tela, ou se não, pode também ser uma tela preta. Uma tela preta com essas mesmas escritas aí, tá? Isso depende da versão do sistema operacional do Windows aí. Então, vou deixar rodando aqui. E vamos ver se não vai dar BO, né? Aí, galera. Chegando ao fim aí. 97% concluído de todo o teste. O status continua igual. Sem nenhum problema. Detectado. Então, são dois testes de memória que a gente fez. Esse aqui, propriamente do Windows. E mais o do Ida64, né? A gente tem duas frentes aqui de teste pra garantir. Então, ok. Perfeito. Tem um teste mais famoso também, esperando reiniciar agora. Abrindo parênteses, tá? Tem um teste mais famoso de memória, chamado de MemTest. A gente usa um sistema em um pendrive. Um sistema que é pré-carregado em pendrive. Mas é um processo a mais, né? Tem que fazer o download da ferramenta, instalar no pendrive, aí dar o boot pelo pendrive e usar esse programa MemTest. Ele também faz um teste de memória geral, mas completo. E tem muita gente que gosta. É um nome pra vocês procurarem. MemTest, tá? Mem de memória, teste. Mas, sinceramente, esses dois testes aqui eu sempre utilizei. O próprio do Windows. Que tem uma galera que não gosta muito do teste de Windows. Acha que ele não faz o teste bem. É um teste falho. E, às vezes, não acho o defeito mesmo. Mas eu sempre fiz dessas duas maneiras. E todas as memórias que eu testei dessa forma, elas sempre funcionaram beleza. Então, pra mim, bem dizer, é um 100% de aproveitamento. Em todos os PCs que eu já comprei, testei dessa forma e seguiu em frente, tá? Então, visto isso aí, vamos testar o processador. Mais uma vez vem ele. Ida64 Extreme. Detalhe, tá? Esse programa, ele é uma versão gratuita. de 30 dias, tá? É um programa pago. Pra usar todos os recursos. Mas dá pra fazer os testes normalmente nessa versão grátis de 30 dias. Então, não tem problema, né? Pode usar ele em cada PC que tu for pegar pra testar e revender. Aqui na opção de teste de estabilidade, agora a gente vai marcar o quê? As opções que testam o processador. São essas três aqui, ó. Stress Cache. Vai estressar a memória interna do processador. O Cache L1, L2, L3. Stress FPU. FPU é um tipo de atividade, tá? É um cálculo mais pesado que é feito dentro do processador. O FPU é de Float Point Units. Unidades de ponto flutuante. É uma divisa de cálculos dentro do processador que faz cálculos com números onde tem o ponto e a vírgula flutuantes. Números com várias frações. E são cálculos mais difíceis. E tem o Luiz Tess CPU. Vai estressar de forma geral, vamos dizer. Vai colocar o processador a 100% de carga, 100% de uso, todos os núcleos e todas as threads. O FPU já faz isso aqui, na verdade, tá? E, inclusive, o teste mais pesado, que até consome mais energia, é só utilizando o Stress FPU também, tá? É estranho, mas é. Se marcar só ele, vai ser bem mais pesado o teste do que marcar os dois juntos aqui. Mas, de qualquer forma, pra testar todas as frentes, todos os ambientes do processador, a gente vai deixar marcadas essas três opções aqui, tá? Vou dar um Start. Aqui o uso de processador já vai lá pro 100% de uso. Nesse caso, que é um Ryzen 3, 2 200G, são quatro núcleos e quatro threads. Os quatro núcleos ficam a 100% de carga. Aqui no HW Monitor, ele já ajuda bastante pra ver isso, ó. Ryzen 3, 2 200G. Temperatura, a gente pode ficar muito de olho nisso aqui, tá? Como é um computador que a gente comprou aqui e tá sujo, a gente não sabe como é que é a pasta térmica que tá aqui também, né? Eu vou ficar de olho pra ver se não vai superaquecer. 64 graus Celsius, tá beleza. Consumo do processador, tá consumindo 18 watts. Isso aqui tá bem tranquilo mesmo. Até vou mudar aqui o plano de energia pra alto desempenho no Windows, pra ver se libera um pouco mais de desempenho. 18 watts ainda tá nessa. Todos os núcleos a 100% de uso. Uma frequência de 3.4 GHz. Perfeito. Temperatura tá aumentando um pouquinho. 68 graus Celsius, 67, mas tá bom ainda. Então aqui, galera, nesse teste, a mesma coisa, tá? Se não acontecer nada, se continuar rodando assim, vai monitorando temperatura como a gente tem aqui, ó. 73 graus Celsius, tá ok. Vai ficar rodando teste infinitamente, não vai dar problema, não vai dar tela azul, não vai dar nenhuma mensagem de erro aqui. Tá beleza, tá tranquilo. Parte de processador também dá pra marcar como um ok, certo? E ao fim disso, então, a gente testou processador, memória RAM, GPU, que é integrada, e armazenamento. Esses pontos aqui, eu digo que estão ok no PC. Um abre parênteses, a gente vai ter questões de fonte também, né, galera? Fonte de alimentação. Só que, a gente não tem ferramentas caseiras, ferramentas, sei lá, mais acessíveis, que dêem pra gente fazer um teste, pra dizer se a fonte ela tá com a eficiência dela, se ela tá entregando tensões corretas, até dá pra ver com o multímetro. Mas nesse caso aqui, como é uma fonte já mais conhecida no mercado, tem selo 80 Plus, já tem uma certa procedência, já fica mais tranquilo. É uma fonte que tem já uma garantia X. Aqui o sistema também é leve, tem um baixo consumo de energia, exige muito pouco dessa fonte aqui, aí é tranquilo, tá? Inclusive, a gente abre espaço nesses negócios assim, né, de compra e revenda de PCs. Por exemplo, essa fonte aqui, ela é boa pra esse PC. Tá até sobrando, na verdade, pra essa configuração aqui. Eu poderia até pegar uma fonte inferior de 400 watts, por exemplo, que eu tivesse de algum outro computador, talvez, e trocar. E pegar essa de 500 e colocar em outro. A gente tem essa liberdade também, não só de ficar limitado nessa configuração X que eu comprei e revender dessa forma, mas sim modificar e remontar de outras formas, até pra fazer mais sentido, né, ou talvez até pra melhorar o preço pro cliente. Enfim, acho que deu pra entender o que eu quis dizer, né? Então é isso, galera. Tá o QPC, marca como beleza. Ponto mais pra ficar ligado mesmo foi o SSD, que a gente viu no episódio passado. Um detalhe bem importante. Quem não chegou a olhar, assiste, tá? Vou deixar no card aí. E agora sim, meu, é hora de colocar a mão na massa. Vamos sujar tudo, que a poeira aqui, a sujeira tá feia e vai ficar bonita. Vamos lá. Então, galera, vamos lá. Primeiramente, vamos olhar a poeira, né? Vocês têm que ter noção direitinho de como que tá essa desgrama de sujeira aí, tá? Então, vamos lá. Viram bem, né, galera? Tá podre de sujo, né? Tá feio demais, cara. Placa-mãe aqui dentro, ó. Tudo vai ser resumido no quê? Um bom de um pincel. A gente já viu, ano passado, essa ferramenta aqui que eu peguei no Aliexpress. Só pra durar ar, tá? Com um pincel na ponta. Isso aqui acelera muito o processo, tá? Tu olha assim, às vezes pensa, pô, mas vai dar um trabalhão. Mas com ferramenta, às vezes, fica bem mais fácil, tá? Vai ser resumido, então, a pincel e o ar aqui. O aspirador de pó também. No modo sugar, pode ser também. Não tem problema. Álcool isopropílico. Vai ser outra chave. Um paninho, uma flanelinha. Escovinha de dente pra passar o álcool isopropílico. Na placa-mãe. Onde tiver, talvez, alguma oxidação, um pouco de ferrugem. Se só o pincel já deixar bonitinha a placa de novo, já nem precisa passar o álcool, tá? Já nem é necessário. E talvez alguma coisa de detergente pra alguma sujeira mais externa, assim. Às vezes tem uma meleca de adesivo, alguma coisa assim. Precisa de um produto de limpeza mais tradicional que usa na casa mesmo pra limpar o móvel. E o restante mesmo vai ser a habilidade na limpeza. Fechou? Então é isso aí. Vamos lá. Aí, galera. Como que a gente tá aí, ó? Olha o estado aqui do gabinete. Embaixo aqui da fonte, ó. Podre. Olha na mesa aqui já, ó. Olha aqui na mesa. Parece que tem areia. Olha aqui. Olha isso aí, ó. Olha isso aí no PC, ó. Que podreira. Agora, olha a fonte. Que diacho que fizeram aqui, nessa fonte aqui, ó. Não, olha. Brincadeira, cara. Eu tô brabo, mano. Agora já é uma coisa a mais que eu tenho que ver aqui, né? Tá podre também, ó. Até o detalhezinho dela aqui, ó. Tiraram fora. Não, tá louco. Os caras acham essa arma pra se coçar. Impressionante. Placa-mãe aqui também, né? Olha. Podre, podre, podre. É bom a gente ver que tava assim nesse estado, pra depois ver como vai ficar limpo. Fando aqui também, ó. Podre, podre. Tudo podre, né? Resumindo. Então, é isso. É, galera. Deu pra dar uma geral legal aqui, com todos os pontos que estavam bem feios. Tem um detalhezinho ou outro ainda pra fazer, que daí eu pego no pincel manualmente mesmo. Porque essa ponteira aqui também é mais grande. Alguns pontos não dá pra chegar. Mas 80% de poeira pesada mesmo já foi, tá? Já deu pra dar uma resolvida boa. O cooler que tava bem podre. Esse aqui, ó. Deu uma encardida no alumínio. Vou terminar de limpar. O fan aqui também já deu uma boa, deu uma aliviada. Tem que finalizar com pano. Tudo isso aqui, né? Eu tiro o pó principal com pincel e soprador. Mas às vezes fica uma poeira, uma camada de poeira meio grudada. Daí só com o pano que vai sair. Ou senão um pincel meio úmido, tá? Essas daqui também limpei. Aqui a fonte que tava feia pra uma desgrama, né? Eu vou ter que fixar ela também. Não sei porque de achas mexeram aqui nesse fan. As características dela estão todas originais. Não sei porque fizeram isso mesmo. Ela era o componente mais sujo, tá? Sem soma de dúvidas. E dentro aqui tava feio demais. Muito, muito, muito feio. E agora também já tá com uma pegada bem mais agradável visualmente. Já melhorou assim, ó. Já deu um 60% mais bacana aqui na hora de olhar. Placa mãe também. Dá pra ver um nivelzinho ou outro de poeira. Mais grudada, que nem aqui na placa. Mas no geral, em comparação com o que que era, já tá bem mais agradável. Tem uma sujeirinha ou outra, que com um paninho ali eu vou finalizar. Mas olha bem, né? Em comparação com o antes e depois, aqui já tá outros 500. Então até aqui nesse episódio de hoje, a gente chegou a ver os testes de processador e testes de memória RAM. E agora esse início, a gente tá, bem dizer, no meio do caminho da limpeza, né? E o processo final. E com isso aí, galera, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido. No próximo episódio a gente dá sequência e finaliza toda a limpeza desse PC aqui. E aí começa a ver a questão de criar anúncio, né? Na verdade, tem que terminar de limpar, remontar ele, fazer o cable management, organizar os cabinhos tudo bonitinho, formatar ele, instalar o Windows novo, deixar 100% utilizável, passar pra tirar fotos, criar o anúncio e ver em quanto tempo que vai vender. Tudo isso? Então pra conferir o restante dessa história toda, fica ligado. Não perde os vídeos aqui do resto da semana no canal, tá? Não perde os vídeos do resto da vida aqui do canal, pode ser também. Aí eu fico bem feliz. É muita alegria. E lembrando, galera, pra assistir uma aula grátis do Método MW 2.0, o meu curso de hardware e manutenção de PC, pra aprender isso aqui e muito mais coisa, quer assistir uma aula gratuita, acessa o link aqui embaixo na descrição, cadastra seu e-mail, ok? Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela força e pela presença de sempre. Até o próximo vídeo, episódio de amanhã. Um grande abraço. É isso aí. Valeu! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri